Tem um problema acontecendo para moradores de um condomínio ali no Júlio de Mesquita, em Sorocaba. Aliás, ao lado do condomínio. Eles reclamam de uma área ocupada que estaria sendo ocupada indevidamente. É notícia do povo, Eduardo Palota. Manda pro ar! As imagens mostram uma fumaça preta tomando conta do céu. As queimadas foram em um terreno no bairro Júlio de Mesquita Filho, na zona oeste de Sorocaba. Ainda flagramos mais esta cena. Mais fogo e mais fumaça. Um pouco mais à frente também encontramos esse espaço. Por aqui, muito mato alto e até um colchão. Tânia mora no condomínio ao lado. Ela conta que bichos como ratos e baratas têm aparecido com frequência na área comum do prédio. Tinha os problemas básicos de rato, mas isso com a dedetização era resolvido. Só que agora já foram, acho que, duas vezes feita a dedetização, tudo aqui no condomínio. E o problema continua. Sobre as queimadas, Tânia explica que já enviou um e-mail para a CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, mas ainda não teve retorno. A gente queria saber se é regularizado, se pode, se não pode, para que saia daí ou então que tenha uma vistoria, né? Esse acúmulo pode ser diminuído, sei lá, para que resolva o nosso problema aqui. Os moradores dizem que convivem com essa situação há pelo menos um ano e meio. Outro problema que eles têm enfrentado é a falta de segurança. Essa moradora, que prefere não se identificar, conta como é o dia a dia por aqui. Além de ser morador de rua, são os usuários de drogas. E eles ficam muito aqui próximo e eles ficam mexendo com as pessoas, eles ficam mostrando os órgãos sexuais para as mulheres. Já tivemos relatos disso, de moradores daqui, que teve essa situação. Enquanto isso, quem mora por aqui vive apreensivo com tantos problemas. É um receio muito grande da nossa segurança. Dá para entender mesmo, a situação está um pouco complicada por lá. Vamos às respostas. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Sorocaba, que disse em nota que o terreno citado na reportagem é particular. E que o proprietário já tinha sido informado em março do ano passado. Naquele momento, ele realizou a limpeza do terreno. Uma nova fiscalização será feita ainda hoje e, se necessário, ele será intimado novamente. Já em relação à falta de segurança, a Prefeitura disse que a Guarda Municipal já intensificou as rondas por lá. A Secretaria de Administração Pública disse em nota que o policiamento preventivo e ostensivo será reorientado. Disse também que as polícias civil e militar atuam continuamente e de maneira integrada para combater todas as modalidades criminosas do bairro Júlio de Besquita e Sorocaba. Além disso, a PM mantém contato permanente com os moradores da região por meio do programa Vizinhança Solidária. Por fim, sobre as queimadas, nós entramos em contato com a CETESME, que disse que não recebeu nenhum registro de reclamação, mas que encaminhou o caso para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Já a Prefeitura de Sorocaba disse que não tem registros de atendimento de queimadas no local e que as denúncias devem ser feitas pelo telefone 199. Está aparecendo para você aí. Nas imagens você viu, existem queimadas no local. Algumas coisas sendo queimadas por lá e isso está prejudicando a vizinhança.